A atuação do Vitória é vergonhosa hoje, mas o que essa torcida está fazendo prova porque a gente é líder do bagulho, certo? E não vamos ganhar o time, porque continua unida, quem é o que vai? Salve rapaziada, começando mais um vlog, estamos aqui na garagem da Pacatívis, ajeitando as coisas aqui, tem repique, tem surdo que a gente vai levar, fazer um barulho aí, rumo a Massaió e mucadricula, porque são sete ônibus, pula pra caralho, como vocês sabem, a caravana botou o open bar pra galera, e vamos que vamos, chegamos cedo, ainda duas horas, o ônibus só vai sair oito, mas a gente está aqui ajeitando as coisas, vamos que vamos pra mais uma. Aí a zoa chegando aí, o open bar da caravana. É rapaziada, depois de muitas horas aí de organização, vocês acompanharam aí como viu a organização dos ônibus, conseguimos aqui organizar todos os ônibus, vocês viram aí o que a gente fez aqui na rodoviária, foi show de bola, foi sensacional. É rapaziada, é rapaziada, é rapaziada, é rapaziada. É rapaziada, é rapaziada, é rapaziada, é rapaziada. É rapaziada, é rapaziada. Aqui em sete ônibus, essa movimentação toda, ver a rapaziada toda, é simplesmente inexplicável, assim, vamos que vamos, vamos que vamos, tamo junto. Não deixeis cair na roda, vale, 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 vale. Música Música E aí rapaziada, após 5 horas de viagem fizemos a primeira parada, todo mundo com uma ideia do bagulho, certo? E vamos que vamos, daqui a pouco tamo lá, rangão aí, ó. Laila, essa linguiça aqui, vou lá ele, rapaziada com vindo aí, tamo junto. Meu Deus, parabéns, Pivete, ao vivo no vlog aqui, ó. Vamos que vamos, muitos anos de vida. A gente parou aqui em Sergipe, tô com o Ilineu, ele falou que torce pro Vitória, tamo junto. Que leal, que leal, que leal. É isso aí, satisfação. Vai sair lá no Canoé C20, o jogo de domingo, diga aí quanto é o placar. 1x0 pro Vitória. Aí conhece, aí conhece demais, tamo junto, Ilineu, um abraço, meu irmão. 2024, Série A, viu? Estamos de volta aqui, depois de alguns meses, fevereiro, a gente veio aqui na Copa do Nordeste, com o CSA, praia do Runga, tamo de volta aí, viu? Aqui tem passeio de quadriciclo, tem passeio de UG, tem várias paradas aqui, a gente tá de boa. Ó meu parceiro Chiquinho aí, ó, tamo aqui depois de 2019, meu parceiro Chiquinho tava aqui, e aí, curtindo a viagem? Cê tá estiloso pra caralho, tamo junto. Tamo junto na praia do Runga. Tamo junto, representou o cambandeiro aqui, viu? E aí, galera, tamo aqui, ó, ó, essa canhinha da cor da areia da praia, dá nem pra ver, tô disfarçado aqui. Certo, aí vamos num tal de banana bocha ali, ó, super emocionante. Falou, Guilherme, tamo junto aqui, viu? E aí, pai, tô com seu fã aqui, ó, Yuri aqui, ó, na Praia do Guga. Vamos que bom, faltou você, na próxima tá colado, viu? Como é que não filma o casal com o bonézão da Cevídeas? Esqueça. Tadalafila. Tadalafila. Três dias no organismo e o garoto lá em cima. Vamos chegar a Tadalafila amanhã nesse jogo aí, viu? Vou jogar lá no hotel pros caras ficarem daquele jeitão. Tamo junto. Alô, Matheus, faltou você aqui, meu parceiro de sapatênis aí. Sapatênis, é. Aqui, ó, o bonde da Divan, é isso mesmo? Esse boné é bonito, esse boné é bonito. Valera Leões na cena aí, representando, viu? Me deu um copo desse aqui, ó. Ficou show de bola, agradecer aí o presente da rapaziada. Valera aí. Invasão rubro-negra da Praia do Guga, viu, meus amigos? Pra você não dizer que ele aparece no meu livro, o vídeo sem Sambarilove, esqueça. Sambarilove, estamos aí. Qual ônibus, Sambarilove? Mais um jogo, 0-1. É, pelo certo. Chegando agora no hotel aqui, nosso hotel que a gente vai ficar. Cansado, viu? Rapaz, praia cansa, viagem cansa. Chegando agora no hotel aqui, daqui a pouco, não sei se o ônibus do Vitória já chegou, tá chegando, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A luz é o terror, demorou mas já falou, o que é o que? Oba, 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 ô! A luz é o terror, de novo, de novo, estava aqui no meu irmão, após era do que fez essa ocitar, e eu lhe ligar. Uh oh oh, não se vale o amor Não se vale, não se vale, não se vale É por você que eu canto até o final E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É por você que eu canto até o final E vamos, vamos, o leão a gente canta As manzeiras então se balançam, é o leão que vai jogar Só sei que eu vim aqui pra te apoiar Uh oh, uh oh, vitória é meu amor Eu vou dancer com fé, eu vou dancer com fé Eu vou dancer com fé, eu vou dancer com fé Eu vitória, minha vida, avante meu leão A força de onde vem, essa doce lá Que te adivina Uh oh, vitória é meu amor Uh oh, você vale o meu amor Uh oh, vitória é meu amor Uh oh, vitória é meu amor Negou, negou, negou Vamos na primeira Negou, vamos subir Negou, negou, vamos na primeira Negou, vamos subir, negou Um, dois, três Eu sou um guerreiro que sozinho eu mato o rio Eu sou um guerreiro que sozinho eu mato o rio Eu sou um de batida mais termina do Brasil Eu sou um de batida mais termina do Brasil Se é pra matar, se é pra matar, se é pra morrer, se é pra morrer Eu quero essa posse e o doce Eu vou dançar fortemente com fé Eu aceito uma vibra não pode ser Iало 32 Eu sou um, eu sou um, eu sou um de batida mais termina do Brasil Eu sou eu, sou eu, eu 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 sou eu. Eu vou levar paixão de madeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeã. Não quero brincadeira, não vai se enrever, vou sentar aqui, não vai ter, dá pra sentir mais emoção. Porque meu time, bota pra foder, o nome dele sou doce que vou dizer Oh, 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 Vitória Oh, 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 Vitória Eu vou você que eu sei, que eu vou eu também Pelo que toma a goia, minha filha A mão de meu leão, pra porra é onde vem Essa torcida, gigante e vida Uou, que torna meu amor 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 Aê, 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 aê Ei, 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 ei Uou, uou, uou Aê, 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 aê Ei, 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 ei Uou, uou Se me chamar, se me chamar eu vou Eu vou pro barão, você pro meu leão Com muita emoção eu vou Se me chamar, se me chamar eu vou Eu vou pro barão, você pro meu leão Desde 97 e 50 Chama a bateria pra tocar o sangue Sai, sai da frente Sai do que a tu deixa pra quente Sai, sai da frente Sai do que a tu deixa pra quente Vai, 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 vai Vem batu e vem roubar Que você vai se amarrar O que, o que Oba, oba, oba Oba, oba O, o, o A luta nos derrubou Demorou mais a bala O que, o que Histórico Fizemos história hoje aqui, viu? Tamo junto, meu brother Vamo subir campeão os caralho Uou, vida é meu amor Uou, você vai onde eu vou Uou, vida é meu amor Uou, você vai onde eu vou Desde 97 ninguém segura a gente Chama a bateria pra tocar o sai da frente Desde 97 ninguém segura a gente Chama a bateria pra tocar o sai da frente Sai, sai da frente Sai porque a tua é chapa quente Sai, sai da frente Sai porque a tua é chapa quente Vitória Candango na cena aqui Representando aqui em Maceió Tamo junto, abraço pra galera da Vitória Candango 2019 o Pivete Supo ainda não era fotógrafo do Vitória Tamo junto, isso aí Vamos ganhar hoje, viu? Mas tava aqui, ganhamos Representando E hoje tá fazendo as fotos Tamo junto Máximo de respeito pro seu trabalho Rapaziada veio de Salvador E no bate e volta do Melancia Tamo junto Aí seu Ivan representando Aí seu Ivan veio de moto pra cá Representando Cansado pode ir grande Tamo junto E o Leão representando aqui também Tamo junto seu Ivan Vamos nessa Vamos que vamos Chegamos Chegamos e o Repelé Ô Bença Tamo junto Pititinga, abraço pro vídeo aqui Tamo junto meu parceiro Vamos que vamos Ó meu coordenador aí Botou pra foder Puta porra Caso caiu Deixa o placar aí pro jogo de hoje Gostinho Hoje é Júnior Vamos que vamos Vamos que vamos Hoje Valeu Shopping Bora Vitória Barra de Burrigo a presente Sempre Ô Pitaco Tamo junto Ana, velha, Ana, acompanha todos os vídeos aí Vamos que vamos E hoje? 1 a 0 tá bom Perfeito esse placar Era onde pra passar esse vlog de hoje? Era pra passar no cinema Vamos botar todo mundo no shopping No Cinemark Vamos que vamos Fiquei devendo um vídeo lá no Ruga ontem Quando eu era na praia ontem O homem estava estourado Mas faz parte Vai ele Faz parte Vamos que vamos rapaziada Olha essa porra Olha o 3 a 0 hoje hein Isso aqui é inédito É histórico Meu parceiro Gui ganhou da página arquivo 1899 representando aí Vamos que vamos Trampo no meu parceiro A013 tatuagem Parceiro aqui de Alagoas Eu ia representar hoje E aí Reunião dos Palmares Diretamente pra ver meu primeiro amor Tô sempre falando de você no vlog Mas você vai aparecer hoje aqui Aí ó Quem quiser chama lá O homem que é brabo Tamo junto Segue o top Segue o cara Satisfação Logo é top É agora Faca Você acha que vai ser quanto hoje? Hoje vai ser 2 a 0 Perfeito placar É isso mesmo Um brinde aqui ó Tamo junto O parceiro morava onde? São Paulo Assistia o que? Esse vídeo Tamo junto Repelé Repelé Virou o Barradão Hoje Se fosse você Durante 5 anos Eu tava Levando o Barradão Pra galera de fora Os bêbados do Barradão Representando No Maceió Agora Sacaninha me disse O jogo lá Pô Não vou conseguir Na caravana Que esgotou A gente lançou mais 3 Bêbado do Barradão Hoje é 2 a 0 Vitória Vou pinte e clama Vocês tão desativados hoje Tô achando estranho Tá de... Não, não Nós tá pernoitados na viagem Mas o álcool tá em dia Graças a Deus eu vi E hoje eu fio o placar de minha tia 2 a 0 Hoje é 2 a 0, pai Ela não veio Mas ela tá lá com 2 a 0 dela Vinícius, diga seu placar hoje aí Eu quase consegui Bota aquela pinta Pode cobrar Vou jogar 2 a 1 pro Vitória Tamo junto, Vinícius Vendo a Lourde Aparece no vídeo aqui comigo A satisfação Tá em todas as caravanas Viu? Com certeza Barbearia 2 de julho 2 de julho Patrocina o Cantobro Negro Vai patrocinar esse vídeo Galera já fazendo a zoada lá fora nessa entrada Que a entrada foi complicada Sempre tentando complicar a vida do torcedor Tinha duas, três entradas pra essa quantidade de gente Pô, pelo amor de Deus Bora Salve Rugindo o rubro negro Tamo junto Diga aí Já estamos Já adentramos aqui O estádio Repelé Vou reclamar que na entrada Tá uma merda ali pra entrar Duas catracas Só pra essa quantidade de gente A barriga Primeiro passo Sabe por um Aí é Se é que vai lá Do DC Queria registrar também aqui rapaziada Que a polícia daqui de Alagoas proibiu a entrada de faixa, bateria, instrumentos e no geral Dos materiais da torcida Somente da torcida visitante Procede? Foi Somente da visitante Teve essa discriminação aí Mas o advogado aqui conseguiu entrar Com a liminar Me corrija se estiver errado Como sou da área de direito Tá ligado? Conseguiu entrar com o pedido Pra entrar faixa, bateria Dos materiais da torcida Foi Foi isso mesmo O pessoal da caravana Rondro Negra Ele foi surpreendido Com uma decisão do major Aqui de Alagoas Proibindo somente a torcida visitante Só visitante Só visitante De entrar com faixas Tratos filmes musicais Sobre o argumento de que isso aí causaria violência Aí a gente Não entendeu bem a história Fizemos um pedido Eliminado No plantão judiciário aqui de Alagoas Que proferiu a decisão Com apoio também do Ministério Público O Ministério Público deu um parecer Favorável E autorizou a entrada de materiais De instrumentos musicais De faixas Tudo que não pudesse causar nenhum risco Então graças a Deus Então parabéns a rapaziada Que correu atrás Pra gente fazer uma festa muito bacana aí Valeu, tamo junto Meu dentinho, oi Tem um jogo aqui esse ano Eu gravei com o seu pai Falei, tem que trazer ele E agora ele tá aqui apresentando Rapaziada da Barca Rubro Negra Saciação, irmão Pelo certo Ligou, tô Eu Opa, me seguiu Um golinho, um golinho Beberola Tamo junto É, é, é Opa, me seguiu E vamos, vamos, negou E vamos, vamos, negou E vamos, vamos, negou Opa, me seguiu Parceiro, mora aqui em Maceió Acompanha o candal Ali, ó, genô Tamo junto, viu Valeu Vamos ganhar hoje Começou a porra, viu meus amigos Está acontecendo Eu te amo, Gabriel! 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 E vai pra cima, vai pra cima, Leão Quer que o time é campeão Somos conos terreiros, cantando os jogos dele Ohhhhhhhhhhhh E significa foda Vai pra cima, Leão Quer que o time é campeão Somos conos terreiros, cantando os jogos dele Música Meus amigos, hoje mais do que nunca, é cantar os 90 minutos, aperta aí, sai sem guarda aqui, eu não posso sair com ele, mas aperta aí, sai sem guarda aqui. A cursa é feche, a bateria não desce, pelo mundo dentro a gente planta, a bandeira se doce pra noção, é o leão que vai jogar, só sei, que eu tinha que ir pra montar. E aí, eu, vitória é meu amor, vitória é meu amor, eu vou vencer no pé, 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 Eu, vitória é meu amor, eu vou vencer no pé, eu vou vencer no pé, eu vou vencer no pé. Se me chamar, se me chamar eu vou, eu vou por um barão, você é do meu eu, vou mudar emoção eu vou. Se me chamar, se me chamar eu vou, eu vou por um barão, você é do meu eu, vou mudar emoção eu vou. Pra quem não teve a oportunidade de vir nesse jogo, eu espero poder passar um pouco da emoção que está sendo esse movimento. Vamos, 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 vamos. Então ela começa a cantando pra cá, vamos poder. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. E aí, vem chegou agora, meu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caralho, passou perto, velho. 23 minutos no jogo. Estanteio, bate, rebate, todos os que servem. Vitória tá a melhor na partida. Vem que você tá na bola. Mas é estar na bailarina. Foi umsto no jogo. Pode pararówoooooo Howe Griffin. Pois ó e arreu Cho. Pois ó e arreu Cho. Pois ó e arreu Cho. Vitória depois que tomou o gol Depois que tomou o gol Tá errando tudo, acerta uma. Então foi o que Alan fez. Depois do gol apagou como temos mais gentleman. Finalzinho do primeiro tempo, ver Se a TV. O Vitória apagou completamente, errando tudo, errando tudo. O Vitória apagou completamente, o Vitória apagou, apagou. Inacreditável, meus amigos. Em menos de cinco minutos o Vitória tomou dois gols. Intervalo de jogo sem voz e sem palavras para o primeiro tempo do Vitória. Mas estou aqui com a rapaziada da Nego Jampa, mandando aquele sábado, a galera representando aí. O Lucas que mora lá, é de lá e passo para o Vitória, tamo junto. Rapaziada da Nego Jampa aí. É isso, velho. Assim, é um banho de água fria, mas querendo ou não a gente continua ali, né? Olha aqui, dê ideia. Indignado, parceiro. Indignado, irmão. Como é que pode isso aí, velho? Aproveitar para parabenizar todo mundo aí, Nego Jampa. Barca Rubro Negra. Já é um show de caravana imbatíveis, rasta, camisa 12. Parabenizar todo mundo aí, velho. Show de bola, velho. Início do segundo tempo. Perdão, já foi para o meu, já. Estamos brigados. Vamos acreditar, né? Vamos até o final. Nego! 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 Nego Independente do caso. Independente do caso. Independente do caso. Independente do caso. A moça é meu, não vai jogar Só sei, não vai jogar E aí, ô, e aí, ô Não é meu amor, não é meu amor E aí, ô, e aí, ô Não é meu amor, não é meu amor A morte é meu leão A força é meu, que é essa a força que dá Que grande vida E aí, ô, e aí, ô Não é meu amor, não é meu amor E aí, ô, e aí, ô Não é meu amor, não é meu amor Se me chamar, se me chamar, eu vou Eu vou no quadro, você do meu Todo mundo tá me mostrando Se me chamar, eu vou Eu vou no quadro, você do meu E só dá soco na boca Não tem raízes, eu venho aqui Só me pode ver, eu vou me tampar Todo mundo, eu vou me dar Ah, desgraça, amado Que transforma na minha casa Que voltava na sua casa E o que nos resta é cantar e beber A cerveja acabou Só nem pra cantar Não acreditar, eu não sou que mora hoje E não vou fazer meu bem Não tem nem pra cá, meu bem, pra acreditar nisso É bom, meu irmão, eu vou Sexto minutos Sexto minutos A cerveja acabou Sexto minutos A atuação do Vitória é vergonhosa hoje, mas o que essa torcida está fazendo prova por que que a gente é líder no bagulho, saco? Não, vamos bailar o time, porque continua unida, vamos que vamos. Eu sou um guerreiro que sozinho é uma comida, mas eu sou um guerreiro que sozinho é uma comida. Eu sou do Zimbadinho, mas tem vida do Brasil. Se é pra matar, se é pra morrer, se é pra morrer. Eu quebro essa força e o Vitória não vencer. Eu quebro essa torcida do Vitória, eu vou dizer. Eu quebro essa torcida do Vitória, eu vou dizer. O Zimbadinho! O Zimbadinho! Eu sou eu! 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 Jogo de la diferença! Eu sou eu! É! É! Né? O Zimbadinho! O Zimbadinho! O Zimbadinho! No Zimbadinho! O Zimbadinho! Fim de jogo, meus amigos. Rotação, 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 rotação. O Zimbadinho! Vitoria! Mas a luta continua! Parabenizar toda a torção da Vitória, toda a rapaziada que colou aí. A gente fez um movimento histórico na torção da Vitória e não tem como passar batido, certo? Então parabéns a toda a rapaziada que colou, salve de palmas pra vocês. Uma salve de palmas pra vocês. Meu irmão, que essa pecada da desgraça, velho. O pior de tudo é que não dá nem pra ver o placar aqui em cima. Aí não dá nem pra ver. Não, era melhor que eu olhasse pro placar pra ficha cair, porque até agora não caiu a ficha, velho. Rapaz, que atuação engraçada. Não, pô, mas aí é só você olhar a tabela, quem continua lida, viu? É isso, pô. Por isso que eu não desanimei, tá ligado? Não é pelo jogo, é pela campanha que a gente tá fazendo. Não é que eu tô lá cantando, porque a gente tá tomando seis. É a campanha que estamos fazendo e não pode desanimar. Essa é a hora que a gente tem que, tá ligado? Separar os torcedores dos espectadores. É nessa hora que o bagulho fica doido. O bagulho foi doido hoje, né, cara? Não tem campanha de ser campeão fácil. Se fosse fácil, todo mundo era campeão, certo? Então vamos que vamos. Domingo tamo lá.